Você sabia que existe um asteroide do fim do mundo? Exatamente, e o nome dele é Bennu. Descoberto dia 11 de setembro de 1999, esse é um dos asteroides que coloca a Terra em risco. A NASA divulgou a imagem em alta definição e também bateu um recorde com a sonda Osíris de maior aproximação do corpo celeste, apenas 700 metros. Isso mesmo, apenas 700 metros de distância, isso é muito perto pessoal. As imagens são impressionantes, assim como você está vendo agora no vídeo, é perfeitamente impressionante, é uma alta qualidade que a sonda Osíris-Rex fez. É um asteroide Apollo descoberto pela Linear em 11 de setembro de 1999. O asteroide é um alvo planejado da sonda Osíris-Rex, que foi lançada no ano de 2016 e irá retornar à Terra com algumas amostras para estudo aprofundado. A previsão é que a sonda retorne em setembro de 2023. O asteroide possui um grande potencial de atingir a Terra e está listado na tabela de risco central. Com um diâmetro de aproximadamente 493 metros, ou seja, maior que um prédio de 102 andares de uma arranha-céu, Bennu é observado extensivamente com o radar planetário do Aracipa Observatório, Eudeb Space Network, Goldstone. Um dos recentes estudos dinâmicos feitos por André M. Lenin e seus colaboradores localizaram uma série de oito impactos potenciais da Terra. Leva aí mais ou menos entre 2169 a 2199. Mas não se preocupe pessoal, que isso aí está lá distante, bem distante também, é uma possibilidade mínima. Mas não podemos descartar impactos de asteroides com a Terra. A NASA monitora frequentemente esses tipos de asteroides com um maior corpo. Mas os de menores corpos, por exemplo, que aconteceu igual na Rússia no ano de 2013, não eram monitorados pela NASA. Então podemos ser atingidos a qualquer momento por um corpo menor, como aconteceu no ano de 2013 na Rússia. Então é interessante lembrar vocês e falar, nossa, mas como da Rússia a NASA não monitorou? Então ela tem uma lista de asteroides de maiores riscos, com maiores danos ao nosso planeta. A diferença dos menores também pode causar grande estrago, igual aconteceu na Rússia. Era pequeno e ia acontecer um estrago daquele. Imagina um desse com 493 metros, seria aí uma boa parte da Terra dizimada pelo asteroide. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos. Se você não segue a nossa página no Facebook, por favor nos siga, curta a nossa página. Também vai lá no YouTube, dá aquela forcinha para a gente no YouTube. Coloca ali, like, dê um like, se inscreva-se lá no nosso canal. Ative o sininho de notificações para você sempre se manter aí informado das coisas que nós postamos aí, dos vídeos que nós criamos, porque aqui os conteúdos são sempre conteúdos verídicos e que a gente estuda antes de colocarmos aqui no nosso canal. Então aqui é um canal de curiosidades que sempre trará boas matérias a vocês. Um abraço a todos vocês e até mais! Um abraço a todos vocês! Tchau! Tchau!